Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. 18 horas nós estamos aqui e ficamos até às 18h30 mais ou menos para responder e para atender a todos os nossos direitos. Nós temos vários direitos, temos algumas obrigações também, mas a gente cumpre todas sem problema nenhum. Se você quiser perguntar para o programa, então eu vou dar aqui os endereços para que vocês perguntem. Vocês podem perguntar através do nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, e também através do nosso WhatsApp, que também está na tela, para que vocês não esqueçam jamais. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você entra na página da TVE e clica exatamente ali onde diz tudo ao vivo. TVE ao vivo, RS. Bom, então, você assiste, claro que às 18h, diariamente o programa ao vivo, se estiver na parada do ônibus, no escritório, no telefone ali, você assiste o programa tranquilamente. Hoje eu vou tratar de direito penal. e tenho um prazer muito grande em receber aqui minha amiga que esteve na praia durante muito tempo, que curtiu bem as férias, doutora Luísa Menezes. Boa noite. Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo. Verdade, a praia, a gente precisa parar um pouquinho, né? Tentar as férias e voltar em 2022 com bastante energia, né? É verdade, é verdade. E a doutora Luísa aproveitou bem as férias, foram boas, maravilhosas. Foi que nem as minhas, né, doutora Luísa? Isso mesmo. Voltei, recarreguei as baterias e agora a gente volta a mil, né? Tá bom, que bom. Doutora Luísa, eu tenho aqui uma pergunta de um anônimo aqui de Porto Alegre. Eu vou ler toda a pergunta, depois ele faz três perguntas, são três que nós vamos responder. Ele relata uma situação de um médico de hospital que foi encontrado no plantão dormindo, enquanto havia pacientes aguardando o atendimento. Entre eles, um paciente com corte arterial, ou seja, situação de emergência. Tentou-se contato com o médico, mas não houve retorno. O mesmo continuou dormindo. O médico mais velho, o senhor, tentou contemporizar a situação e saiu em defesa do médico que estava dormindo. Tudo foi registrado por uma gravação e o anônimo quer saber o seguinte. Vou lhe fazer a primeira pergunta, doutora Luísa. Qual a sanção civil, administrativa ou criminal que cabe ao médico que negou atendimento? Então, vamos fazer algumas adaptações aqui. Existe a responsabilidade administrativa aqui do médico que pode ser dividida em duas etapas, tanto a ética e a administrativa propriamente dita. Existe a responsabilidade do médico com a instituição onde ele trabalha, como toda instituição pública, o hospital público. E existe também aquela responsabilidade médica pelo código de ética médica e também os conselhos regionais de medicina. Essa é a parte da responsabilidade administrativa. Quando nós falamos na responsabilidade penal, nós temos o nosso código penal brasileiro, e nós temos os crimes próprios pelo médico. Pode ser até contado como exemplo de atestado falso. Então, assim, a gente tem que dividir a questão da responsabilidade penal com o crime doloso, quando ele é cometido sem a vontade do agente, ou o culposo, quando ele é cometido sem a intenção, né? Então, para deixar um pouquinho mais claro, a culpa é definida por três elementos, a imperícia, a imprudência e a negligência. Então, o médico, ele não pode praticar todos os atos que possam ser danosos ao paciente ou que possam ser caracterizados pela imprudência, a imperícia ou a negligência. A imperícia, a gente pode dizer, quando o médico, ele revela em sua atitude uma falta ou uma deficiência de conhecimento técnico, né? Ele é despreparado. E a imprudência é a imprevisão do agente com relação às consequências dos seus atos. ou é uma ação de fazer algo que não deveria ser feito. E a negligência é pela falta de cuidado ou pela precaução de certos atos. Ela pode ser também caracterizada pela omissão que deveria ter feito algo ou pela inércia ou pela indolência ou pela falta de ação e a passividade. É um ato omissivo que é o oposto do que deveria ser feito a diligência, o cuidado e a cautela que é o que está aparecendo aqui no presente caso. E também nós podemos falar da responsabilidade civil aqui. Quando a gente fala em responsabilidade civil, nós falamos em reparação de dano quando é uma questão material, um dano moral, né? Ela é a necessidade do ato, do dano e do nexo de causalidade. O dano, a reparação, ela pode ser material ou moral, né? Mas é muito importante a gente explicar que essa questão da medicina, do direito médico, ela não é uma questão exata. Então, assim, existem diversos fatores que pessoas que dizem que têm a responsabilidade tanto de meio quanto de fim, né? Mas, assim, em geral, pela jurisprudência, dizem que a medicina, ela gera uma obrigação de meio e não de resultado. Mas, é tudo sempre com muito cuidado com essa questão ética, né? Tudo essa... Tanto a questão ética e muito cuidado com a questão do direito, se ela vai ser ou de meio ou de resultado. A gente tem sempre que tentar adequar o caso, porque pode ser tanto um caso de omissão ou também casos de negligência que não... A gente tem que tentar sempre adequar cada caso a caso. A medicina, o direito médico, ele não entra... Não é uma regra. Ele sempre será de meio ou ele sempre será de resultado. Nós temos que ver caso a caso, né? Então, nós temos no âmbito jurídico, tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor, eles adotam essa responsabilidade subjetiva, baseada na culpa do médico, né? no que tende ao exercício da medicina pelo médico. Para as instituições de saúde, o Código de Defesa do Consumidor adota a responsabilidade objetiva. Me diga uma coisa, doutora Luísa, qual a responsabilidade do hospital frente a um fato como esse? Assim, segundo a jurisprudência do STJ, o hospital, ele responde de maneira objetiva pelas falhas dos seus próprios serviços, seus auxiliares, mas ele não tem a responsabilidade por danos decorrentes do trabalho do médico em que com ele não tenha um vínculo de trabalho, né? Hipótese em que a responsabilidade é subjetiva e exclusiva do profissional. Por outro lado, havendo um vínculo de qualquer natureza entre ambos, ou seja, um contrato de trabalho, o hospital, ele vai responder de maneira solidária no médico pelos danos causados decorrentes ao exercício da medicina, desde que fique caracterizada a culpa deste profissional. Nesse caso, o hospital, ele vai ser responsabilizado de maneira indireta pelo ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima ou pelos familiares em caso de morte, de modo para fazer emergir o dever de indenizar a instituição. E o que o hospital deve fazer para que esse tipo de situação não se repita? E qual a sua obrigação legal, doutora? Como advogada, eu diria, eu iria instruir o hospital a ter mais de um médico por plantão. acredito que isso exista, mas deve haver um mal entendido e alguns detalhes que a gente não esteja sabendo, porque existem turnos por plantões e existem também os médicos responsáveis por cada turno. Nós sabemos que eles são divididos, que eles dormem em plantão, mas de uma maneira sempre tem alguém responsável. O plantão médico ele nunca fica sozinho. Então, o que eu diria até é ter sempre anotado escalas, câmeras para evitar essas situações e também saber com a família se foi realmente só isso, se aconteceu mais algum problema dentro do hospital e que procure a família até para ter uma pré-assunção essa solidariedade, esse apoio, porque às vezes o reconhecimento do erro do hospital ou do médico vai tranquilizar essa família e até para se colocar à disposição para corrigir esse possível erro. Lógico que o médico tem o direito de dormir um pouco também, não é? Ele não vai trabalhar 24 horas por dia, mas há casos e casos, né? Ele pode dormir, mas não pode dormir no serviço ali durante o trabalho dele. Doutora Luísa, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui, mas o nosso intervalo é bem pequenininho. A senhora, é só o tempo da senhora tomar um copinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e hoje eu estou tratando de direito penal. estou conversando aqui com muito prazer com a doutora Luísa Menezes, que voltou afiada lá das férias, hein? Puxa velho, essas férias foram boas para a doutora Luísa. Ela voltou aqui que respondeu tudo o que a gente tinha aqui para perguntar e mais um pouco. Doutora Luísa, eu quero saber aqui da pergunta do Arlindo, aqui de Porto Alegre. Meu enteado que tem 15 anos vai morar em Portugal. É possível pedir a emancipação dele? Ele vai completar 16 anos em julho de 2022. É possível, doutora? Então, vamos falar sobre emancipação. Já digo a primeira coisa sobre a emancipação. Ela pode ser feita, mas ela não existe a emancipação criminal. O nosso Código Penal Brasileiro, ele diz que a pessoa ela só será culpada, enfim, a partir dos 18 anos. Então, mesmo que o menor, exemplo, 17 anos emancipado, ele, perante a justiça, ele ainda será um menor de idade para a justiça penal. não existe a emancipação penal, tá? Então, como é que funciona a emancipação? Ele deve ser maior de 16 anos e menor de 18 anos, tá? A emancipação, ela serve para ele poder praticar qualquer ato da vida civil, porém, a única proibição é a questão penal, que ele não pode fazer, e com relação ao ato de dirigir. A carteira de motorista, ela só pode ser tirada com 18 anos, então, não interessa se ele for emancipado ou não. Essa emancipação, ela é tanto para contratos, vender bens ou não. E existem três tipos de emancipação. A emancipação voluntária, que é quando os pais ou o responsável do menor fazem, a emancipação judicial, que é quando o juiz autoriza após a oitiva do menor de idade, essa é um pouco menos comum, que é quando os pais não querem fazer e ele precisa recorrer ao judiciário, e a emancipação legal, que acontece quando ele se casa, quando ele passa no efetivo concurso público, ou quando ele pela colação de grau em curso de ensino superior, ou por ter um estabelecimento civil ou comercial, ou ter uma relação de emprego que lhe garanta a subsistência. Então, o mais comum é a voluntária. Como é que os pais ou os responsáveis podem fazer? Eles têm que se dirigir a um tabelionato de notas e fazer uma escritura pública emancipando e declarando o menor de idade. Após, essa escritura pública, ela tem que ser levada no registro natural de pessoas, que é o registro civil, e ela vai ser anexada à certidão de nascimento. Ela vai ser uma declaração que vai dizer que esse menor de idade, essa pessoa, ela é emancipada. Normalmente, tudo isso pode ser feito no dia, sem algum problema, sem prazo, sem nada. Outra coisa, não existe um direito de arrependimento dessa emancipação. Então, uma vez que ela é feita, sendo da forma voluntária, judicial ou até uma legal, ela é para sempre. Então, mesmo que os pais se arrependam de fazer uma emancipação, ela é única, ele não pode voltar atrás. Temos aqui a pergunta da dona Luciana, que mora na cidade de Pelotas. Preciso saber o que fazer para poder tirar o passaporte do meu filho menor de idade. O pai dele está preso e não tenho contato com ele. E daí, doutora? Sobre o passaporte, ela vai precisar entrar no site da Polícia Federal para poder fazer um agendamento do passaporte, pegar o valor da taxa e levar todos os documentos necessários. agora, para esse filho menor poder sair do país, ele precisa da autorização de ambos os pais. Não sei se ele vai ir acompanhado dela ou se vai ir sozinho, né? Então, o pai, ele precisa obrigatoriamente assinar esse termo, essa autorização para ele poder sair do país. como relatado aqui, esse pai está preso, ela não tem contato com ele. A minha sugestão é que ela contrate um advogado ou advogada ou ela se dirige até a defensoria pública porque ela vai precisar localizar esse pai que está preso até saber se ele está vivo e vai precisar que esse advogado, essa advogada, defensor, converse com ele sobre isso, sobre essa autorização para ele sair do país. Vou lhe fazer uma pergunta agora que quem nos mandou foi a dona Lúcia que mora na cidade de Alvorada. Quero retirar uma queixa de agressão que fiz contra meu companheiro. O que tenho que fazer para que ele não seja preso? Tem, doutora? Vamos lá. De acordo com a lei Maria da Penha, essa renúncia pode ser feita antes do recebimento da denúncia perante o juiz em audiência especialmente designada para tanto com oportunidade da manifestação do Ministério Público e da defesa. Nesses casos, como é o caso dela, eu sempre oriento também a fazer uma declaração de próprio punho informando que não tem mais interesse nessa medida protetiva porque voltou com o relacionamento ou realmente não quer, ela não possui mais interesses, ela tem que levar no tabelonato a autenticar e juntar essa informação, essa declaração de que ela não tem mais interesse e ela anexa no processo para o juiz verificar e que está sendo tudo feito por livre e espontânea vontade. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que pede para não ser identificada e que diz o seguinte, minha namorada está grávida, ela tem 14 anos e eu tenho 18, queríamos saber, ela pode vir morar comigo sem os pais dela? Quanto a criança, corremos o risco de perder para o conselho tutelar ou o que acontece, doutora Luciana? Então, quanto a morar com o namorado, essa garota, ela precisa a permissão dos pais, já que até os 18 anos, o poder de decisão sobre a moradia da jovem é dos pais ou do responsável legal. Entretanto, os jovens entre 16 e 18 anos, eles também precisam de necessidade, eles também precisam de autorização para se casar. Mas, no caso, essa menina, ela tem 14 anos, ela precisa, sim, da autorização dos pais para ela poder ir morar com o namorado. Agora, a respeito do filho menor, do nenê, que ela está grávida, o conselho tutelar, ele não iria intervir, só se a menina estiver em situação de vulnerabilidade, estiver com algum problema. Ele, pelo que eu percebi, ele é maior de 18 anos, então, ele seria, ele é o pai e ele teria a responsabilidade junto. Então, seria a responsabilidade dos pais da menina e a responsabilidade dele com 18 anos. Tem um amigo meu lá na praia que, quando ele casou, ele já é um coroa, assim como eu, e quando ele casou, a noiva dele tinha 15 anos. Aí ele me contou isso, eu digo assim, mas tu era um pedófilo, cara, não é possível uma coisa dessa. Ela tinha 15 anos, aí ficou aquele negócio, qualquer coisa eu chamo ele de pedófilo. Bom, vamos lá então para a pergunta da dona Maria Helena. Depois que me divorciei oficialmente, voltei a cenar com meu nome de solteira. Acontece que meu ex-marido tinha uma série de processos e meu nome constava em alguns. Pergunto, e agora, ainda sou responsável pelos processos que assinei quando era casada? E daí, doutora? Sim. Sim, os processos que estão ativos, já existem em nome dela, eles irão permanecer, mesmo que ela tenha feito uma alteração no nome, voltado com o nome de solteira. agora, referente à responsabilidade sobre dívidas ou algo do tipo, depende do tipo de casamento que eles têm, da divisão de bens, se é uma comunhão universal de bens, se é uma parcial de bens ou se é uma separação total de bens. Então, no caso, se é uma comunhão universal de bens, até as dívidas se dividem, né? Então, tem que verificar o que ela assinou e até onde vai a responsabilidade dela. Porém, em relação ao nome, permanece sendo ela mesma, ela não vai passar a ser outra pessoa, ela só fez uma alteração do nome de casada para o nome de solteira, mas permanece sendo Dona Maria Helena. Doutora Luísa, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora, saber que a senhora foi bem de férias, que veio com toda a força e que, então, hoje participou do programa. As portas estão sempre abertas aqui para a senhora, doutora Luciana. Muito obrigada e eu voltarei. Tá bom, então. Lembrando a vocês que nesta terça-feira eu estaria de volta aqui. Seis horas da tarde eu vou comandar o consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, 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 tchau.